Poucos substitutos nas Escrituras foram tão eficientes quanto Eliseu, que foi o sucessor de Elias como profeta de Deus para Israel. Mas Eliseu teve o profeta Elias como um grande exemplo a ser seguido. Ele permaneceu com Elias até os últimos momentos da vida do seu mestre na terra. Estava disposto a seguir e aprender a fim de receber poder para fazer o trabalho para o qual Deus o havia chamado. Tanto Elias como Eliseu concentraram seus esforços nas necessidades específicas do povo que estava ao seu redor. O impetuoso Elias confrontou e expôs a idolatria, ajudando a criar uma atmosfera onde o povo pudesse adorar a Deus livre e publicamente. Eliseu, então, agiu com a finalidade de demonstrar a poderosa natureza de Deus. Ele passou mais tempo cuidando compassivamente do povo do que em conflitos contra o mal. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias, Eliseu, Fica-te aqui porque o Senhor me envia a Betel. Eliseu, porém, disse, Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Segundo Reis 2, versos 1 e 2. Esse texto mostra como Elias estava conduzindo Eliseu a depender de Deus e não dele mesmo. Elias queria se certificar que Eliseu aprenderia a dar ouvidos à voz de Deus. Essa foi a grande prova da vida de Eliseu. E felizmente ele foi aprovado. Mesmo contrafazendo a orientação do seu mestre, Eliseu entendeu e obedeceu à voz de Deus. Na verdade, Elias não queria que Eliseu fizesse o que ele estava mandando. Já era hora de andar com as próprias pernas. O intuito de Elias era emancipar Eliseu. A maturidade em discernir e obedecer à voz de Deus é o que determina esse momento. Eliseu correspondeu às expectativas. Demonstrando que estava pronto, não apenas para a partida de Elias, como também para assumir o seu papel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. E lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, sim, eu o sei. Calaivos. Segunda Reis 2, verso 3. Os filhos dos profetas que estavam em Betel constituíam uma escola, uma reunião de discípulos em volta de um homem de Deus, conhecido tal como Elias ou Eliseu. Estes grupos, localizados em todo o país, ajudaram a impedir a onda de declínio espiritual e moral da nação, que começou sob o reinado de Jeroboão. Eles foram testemunhas oculares da sucessão do ministério profético de Elias para Eliseu. E foram cinquenta homens dentre os filhos dos profetas e pararam de fronte deles, de longe, e eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram de uma a outra banda e passaram ambos a pé em chuto. Segundo Reis 2, versos 7 e 8. Na nossa vida temos muitos desafios, seja na família, no trabalho, mas precisamos atravessar o Jordão, ou seja, tomar posse da promessa do Senhor. Eliseu precisava assumir o papel histórico de ter sido escolhido por Deus para substituir o profeta Elias. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te dê. Faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja sobre mim dobrada porção de teu espírito. Segundo Reis 2, versos 9. Eliseu pediu para ser o sucessor legítimo de Elias. Isto é, pediu uma porção dobrada do espírito de Elias. Ele pedia para ser o sucessor de Elias ou seu herdeiro, aquele que poderia continuar o trabalho daquele homem de Deus como líder dos profetas. Mas a decisão de conceder aquele pedido pertencia ao Senhor. Respondeu Elias, coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Segundo Reis 2, verso 10. Elias somente lhe disse como poderia saber se seu desejo fora concedido. E indo eles, caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, no redemônio. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, e não ouviu mais. Pegou então nas suas vestes e as asgou em duas partes. Segundo Reis 2, verso 11 e 12. Deus atendeu ao pedido de Eliseu, porque os seus motivos eram puros. Seu principal objetivo não era ser melhor ou mais poderoso que Elias, mas realizar mais para o Senhor. Se nossos motivos forem honestos, não precisamos ter medo de pedir grandes coisas a Deus. Quando pedimos ao Senhor grande poder ou capacidade, é necessário que examinemos nossos desejos e livremos-nos de qualquer egoísmo que encontrarmos. Se desejarmos obter ajuda do Espírito Santo, devemos estar prontos para pedir isso. Elias foi levado ao céu sem ver a morte. Ele é a segunda pessoa mencionada nas Escrituras a passar por tal experiência. Enoque foi o primeiro. Os outros profetas não presenciaram Deus arrebatar Elias. De qualquer modo, quiseram procurar Elias. E disseram-lhe, Eis que entre os teus servos há cinquenta homens valentes. Deixa-os ir. Pedimos-te em busca do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado na algum monte ou na algum vale. Ele, porém, disse, Por não encontrarem sinal algum dele, confirmaram o que acontecera e tiveram sua fé fortalecida. Logo depois que Elias foi levado ao céu em um redemoinho, Eliseu tornou-se o porta-voz de Deus para o Reino do Norte. A vida de Eliseu foi repleta de sinais, proclamações, advertências e milagres. Mesmo em meio a situações terríveis, Deus terá a sua minoria fiel. Ele anseia por homens e mulheres corajosos que proclamam a sua verdade. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal e deixe o seu like. Assim você ajuda que esse vídeo alcance mais pessoas. Deus te abençoe em Cristo Jesus. 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 Deus te abençoe em Cristo Jesus.